O primeiro-ministro israelita reagiu ao acordo de cessar-fogo com um aviso. Se a trégua falhar, o Estado hebraico equacionará uma operação militar de maior envergadura. Benjamin Netanyahu disse que sabe que existem cidadãos que esperavam uma ação militar mais severa e talvez venha a ser necessário fazê-lo, mas neste momento a melhor coisa para o Estado de Israel é aproveitar esta oportunidade para obter um cessar-fogo duradouro. Uma mensagem que, segundo o gabinete do primeiro-ministro Netanyahu, fez questão de frisar diretamente por telefone ao presidente norte-americano.